os criminosos. Bom, a gente fala agora sobre um acidente fatal no Crato, uma caminhonete desgovernada, colidiu com uma topique e uma jovem de apenas 18 anos acabou morrendo. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Hugo Dalion. Vem pra tela. Olá, boa tarde pra todo mundo. O acidente com vítima fatal aconteceu no cruzamento da avenida Duque de Caxias com rua José Marrocos, no centro da cidade de Crato. A caminhonete desgovernada bateu na traseira de uma topique de uma van que ia logo à frente. A passageira, uma mulher que estava no banco do passageiro, acabou morrendo em consequência da batida. A caminhonete parou com uma pancada muito forte no muro da casa. A informação de que a vítima não estava usando o cinto de seguranças e provavelmente morreu com o pescoço quebrado. Ela morreu pouco tempo depois, o motorista ainda retirou do carro, mas sequer o socorro quando chegou já era tarde demais. A vítima, a Robéria Caetano de Moura, 18 anos de idade. Motorista da caminhonete, assim como motorista da van, foram até a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados em seguida. A jovem de apenas 18 anos de idade que morreu nesse acidente e morava na zona rural do município de Crato. Hugo de Leon para o Cidade 190.